Nha, 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 nha Essa porra aí mesmo Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Trickster E eu vou aqui com essa build, certo família? Essa build é muito boa pra eles, já expliquei várias vezes pra vocês Porém eu tô com dois perks diferentes, tá bom? E essa build consiste no Bamboozle Basicamente quando eu pulo a janela, ela fica bloqueada por 16 segundos E eu pulo ela 15% mais rápido É muito bom esse perk pro Trickster Porque eu pulo o cara fica bloqueado e GG pra ele Porque eu tenho a lâmina muito rápida e o cara cai muito rápido, velho Monitor a build, por ele ser um killer 4.4 Ou seja, ele corre numa velocidade de 4.4 Em vez de ser 4.6 Ele tem um raio de terror menor Em vez de 32 metros, o raio de terror é 24 metros E aí com essa pemba desse perk aí Diminui mais ainda esse raio de terror, tá ligado? Quando eu tô fora de Chase Então eu chego nos lugares e o cara nem sabe que eu tô chegando Ele acha que eu tô longeão E do nada eu tô na cara deles, então Esse perk funciona muito bem pro Trickster, velho Ainda mais que a gente tem que pegar uma distância curta dos caras Pra conseguir derrubar rapidão, tá ligado? Aqui eu vou com o Edge of Revival Album Basicamente, quando eu acerto uma blade perto do cara Sem ser diretamente nele Quando eu acerto a blade perto dele Ele dá mais dano Então eu tenho que tacar menos blade pra poder ele cair Então é muito bom se a gente acertar direitinho aí O cara cai muito rápido com 4 lâminas, tá ligado? É muito Em vez de ser, vão ser 4 Então o bagulho é doido, velho E esse aqui é o Cutthru Basicamente, quando eu acerto várias blades no cara Sem errar nenhuma Também acontece esse efeito aí De eu ter que tacar menos blade pra ele cair Tá ligado? Então, se eu acertar as blades direitinho nele Sem errar nenhuma Ele vai cair muito mais rápido do que geralmente era pra cair Então esse bagulho aí É absurdamente forte O bagulho é insano, mano E eu vou tacar o Ebony More aqui, tá bom? Porque, né, o More dele é sempre muito legal de ver de novo Então vamos usar o Morezinho aí Pra quando o cara for morrer no gancho A gente mata ele sem ser enganchando Só e dá esse More aí Porque o bagulho é muito engraçado, velho Então o nosso intuito aqui é esse, família A gente vai jogar de trick-trick Ele foi mudado O bicho tá um desrespeito Tá um desrespeito com o survival O cara compra o jogo dele, tá ligado? Pra ter que enfrentar essa pemba aí Nossa senhora O bicho é chato demais É enjoado O bicho é muito enjoado, velho Na moral, mano Mas então é isso Vamos ver como é que a gente se sai aqui Então esse aí é o nosso intuito Vamos irritar esses caras Vamos usar essa build de boa aí Pegar mais partidas legais com o novo trickster Que o bicho tá enjoado, mano Eu sou o SolzaSol E bora pras partidas Nossa Ok, bora lá Bora lá, velho Nossa, precisei dar umas preguiçadinhas aqui, fiote Cê é louco Quase quebrei todos os membros do meu corpo, mané Vambora, vai Cês vão ver o quão desrespeitoso esse killer é, mano Esse killer é que é ridículo Irmão Cês não tão entendendo Cês vão entender agora Presta atenção no que eu vou fazer Olha isso aqui Calma, eu tenho que acertar Ó, já foi um hit Ela desapareceu Ela, acho que ela usou hack, mano Meu Deus Aquela mina foi muito embora Que isso, mano Ok, mas tá safe, tá safe Mais uma fang já cai Ela vai querer tancar pra fang, mas não vai Pior que ela conseguiu, mané Mano, a fang teletransportou, velho Sabe qual acho que ela tinha? Acho que ela tinha sprint burst, velho Eu acho que essa fang tinha sprint burst, mano Mas ok, vai, é a vida Ah, isso aqui é Yui Eu não queria muito Ah, ela voltou? Nossa, ela voltou Ela tá muito ferrada, velho Nossa, saiu e tá muito ferrada, mano Aqui provavelmente ela tá morta Cara, eu tô achando que os caras Tão parando pra dar um TP e sumir, velho Porque os caras tão tomando hit parando, mano Ok Beleza, já consegui uma downzinha dela aqui Muito perfeito, mano Vambora Sprint é um bagulho que countera o poder dele, velho Bem até Depende do lugar que você tá, né Ó, já tem um cara ali, perfeito Eu ia recarregar, porém... Não deu Mas tá safe, vai Tô sem o pop agora Então a gente tem que garantir 100% na chase Cara, aqui não passa, não Ah, lenda Acho que ela foi por trás Eu iria por trás também Por aqui, ó Aqui por trás da check Exatamente Ela veio pra cá Beleza, vamos dar a volta Beleza Agora eu vou pular aqui do nada com o bambuzo Mas eu acho que ela vai reto, velho Ela foi reta Ela vai salvar Ok, salvaram o cara ali Beleza, ó Vamos voltar, então Ok, já consegui Já dar o hitzão no Steve Porque eu mirei no chão O bagulho dá muito mais dano É muito forte, velho Esse tá maluco, mano Ó, mais uma Ele já vai cair Oi, Steve Tudo bom? Nossa, eu só tinha mais uma, velho Caralho Tá maluco Olha o quão rápido esse Steve caiu, mano A gente tem que calibrar a mira Primeira do dia, mano Botei pra... Eu falei, vou gravar do nada Botei pra gravar Tô aqui desaquecidão Querendo gravar, mano Mas vambora, vai Tá safe, tá safe Tô jogando direitinho É... Aparentemente a Fang Alguém pode ter... Pera Downward on Luso Ó como é que ela vai cair rápido Já foi A mina caiu na minha cara, velho Que lenda, mano Ok A gente agora já tem o nosso main event Vamos tentar usar essa pemba aí Tomara que salvem o Steve Quando eu estiver chegando ali, mano Porque eu vou ativar o main event E acabou pra esses caras Literalmente, acabou Não vai ter Eu vou derrubar todo mundo Todo mundo que estiver aqui Porém Se os caras não aparecerem Não dei as caras Vai ficar difícil esse main event aqui, hein, mano Perfeito Olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui, mano Olha isso Faz o que? A mina tinha Bottle É como se eu... Foi mais rápido do que dar um hit nessa mina Sendo que eu tinha que dar dois hits nela Foi mais rápido do que dar um hit só, mano Que isso, velho Eu tô falando que é um desrespeito O título do vídeo não é à toa, não, cara Não é clickbait, cara É desrespeito com os caras É desrespeito com quem baixou esse jogo Tá ligado? E teve que lidar com isso Depois do lançamento É um desrespeito, cara Ela vai salvar a mina lá Eu vou botar no mesmo gancho, velho Que aí eu já boto no gancho Essa mina aqui desistiu Ela simplesmente desistiu Ela não quer mais saber da partida Aqui tô, eu falei GG, é isso, mano Opa, bora ao time Calma Por que ela parece que tá demorando mais? Tudo bom, minguinha? Ó, só tacar no pé Os caras desistiram Pronto É isso, mano É isso GG, velho GG, é isso, mano É esse o trickster, velho É isso Os caras só desistem, mano Só desistem Vocês entenderam? Vocês entenderam o porquê? Que esse killer é um desrespeito Eu não precisava nem jogar outra partida Podia ser um vídeo de 5 minutos mesmo Que já tava bom Vamos pra próxima, vai Hum, the game é bom, família É... Eu botei Monitor... Ok, bora lá Bora lá, velho Eu botei Eu botei monitor a Bills, mano Que é um bagulho É um perkzinho que diminui meu rasterro Quando eu não tô em chase com ninguém E aumenta quando eu tô em chase E o trickster, como ele é 4.4 Ele tem o rasterro muito menor Tá ligado? Do que um killer normal Por ser 4.4 Com o bando com monitor a Bills Eu fico com o rasterro muito baixo E os caras não veem que eu tô chegando Ela só viu que eu tô chegando Porque ela tava olhando pra onde eu tava Tá ligado? 2, 3, 4, 5 6 Já foi Já foi Já tomou, fiota Já tomou, fiota Meu Deus do céu Deu dead hard, mano Aqui já vai cair Já era, já era, já era Não tem mais o que fazer Não tem o que fazer Só aceita Só aceita a morte Daí eu tirei o Iron Maiden Que recarrega mais rápido Vendo que ele tá recarregando mais devagar agora Porém monitor a Bills aqui Nesse mapa vai ser interessante, velho Dei sorte de cair no mapinha fechado E trickster aqui é muito perigoso Porque tem um looper nesse mapa aqui Que não tem pra onde você ir, velho Você vai cair, tá ligado? Ainda mais pro novo trickster, velho Já consegui uma down muito rápida Já vamos ver Alguém no barbecue Vambora Deixa eu ver se tem alguém aqui no Se tinha alguém aqui no banheiro Já era, já morreu, já Tem não, tem não, tem não Se tivesse, meu amigo Se tivesse Nossa senhora Não queria nem ver Ó, tem uns caras aqui em cima Eles não vão saber que eu tô chegando Eles vão saber Vão ouvir um pouquinho Mas não tão perto assim, tá ligado? Exatamente, tá vendo? Eu chego ainda até no gerador, mano Mais duas ele cai Mais duas ele cai Tudo bom, amiguinho? Viu? Mais uma agora Oh yeah Vambora, mano É muito rápido, velho É tipo, muito rápido, mano Ó, aqui eles vão tá Já salvaram aquela mina, inclusive Já tô vendo uma zarina aqui Só vamos vir aqui direto nela Opa, ela acha que eu não vi, é? Ela vai salvar? Já tá Achei que ela ia salvar Já foi retizão? Ah, sorte dela que acabou a minha lâmina, viu? Com esse nerfzinho dele aí Nerfzinho não, né? Com essa mudança dele aí Eles diminuíram as blades, né? Deram um mini nerf nele Diminuindo as blades, mano Droga, ela vai salvar o cara Eu vou só deixar ela machucada, velho Beleza, só deixar ela machucada Se eu tivesse com lâmina aqui Os dois iam cair direto Mas ok, a vida Oi, Nia, tudo bom? Vou pegar lá pra cá Pra não tomar nenhuma lanterninha, né? Que nós não é bobo nem nada Nós não é bobo nem nada, mano Vambora Beleza? Agora eu vou descer aqui E vou recarregar, mano Aproveita e já entra em teaser Com essa mina aqui Caso for necessário Vamos ver Vamos recarregar essa pemba Beleza Vamos pegar nossas 404 de volta A Fang já se curou lá Eu dei um hit nela justamente Pra comer um tempinho Fiz igual pra lá Dá um tempinho Agora eu vou voltar aqui do nada Oié, perfeito Oié Beleza, aqui já foi Já foi bastante hit aqui nela Aqui mais uma Ela cai e GG Já caiu já Porque se bater no cenário perto dela Ela já toma o hit Então não preciso estar Diretamente Tacando a blade nela Eu expliquei no início isso, né? Então é muito bom, tá ligado? Ainda dá mais dano, tá ligado? Então o bagulho é doido demais, velho Mas já tem que recarregar Esse nerfzinho dele aí Em questão disso Foi complicado Porque a gente tem que recarregar toda hora Tipo, deu uma chaser Provavelmente já vai ter que recarregar Se tu errar bastante blade, tá ligado? Ele exige mais de habilidade agora Uma melhor mira Porque se tu errar muita blade Acaba muito rápido, tá ligado? Tem alguém pra cá? Não, eu vou dar um chutinho aqui então No caso não é um chute, né? Ok, Zarina Vambora, Zarininha aqui Já tomou uma, duas, três Ela vai dar volta por aqui, obviamente Ela voltou Já foi mais uma Aqui ela já tomou hitzão Fiz que vai pra lá e volta Beleza Aqui ela caiu Não tenho o que fazer Só aceita, amiguinha Só aceita Tá vendo? Esse looping aqui O que ela ia fazer aqui? Nossa, DS, mano Nossa, nem sonhava que ela ia ter DS, velho Fazer a menor ideia, mano Mas ok, né? Esse DS aí Ninguém merece, mano Esse DS aí Foi um bagulho mais injusto, tá ligado? Porque o DS É pra counterar Tunelamento Eu não tunelhei essa mina Nem perto de tunelar ela, tá ligado? E ela ainda tinha o DS Mas tudo bem Não vou reclamar, não Vou reclamar, não Ok A Nia se curou Tudo bem Essa Nia já morre no gancho, inclusive Eles vão querer se resetar tudo agora Eles estão com o medkit Eles estão se resetando bem rápido Porém eu também dou hit bem rápido, né? Então Equilibra Vambora Com o nosso monitor abilse Já chegar no gen do nada A gente sempre vai achar alguém do nada Pertinho, tá ligado? Por causa do monitor abilse É muito forte nesse mapa Se tiver um cara aqui Ele tá muito ferrado, velho Tá muito ferrado Ainda vou ligar o main event aqui pra ela Ela só aceitou Ela só aceitou, mano Ela só aceitou, família Tô falando que é um desrespeito, cara? O cara se sujeita a isso, velho O cara não tenta nem correr, mano Um cara aqui do nada, velho A da hell, mano Eu vou seguir esse cara A da hell, velho O que esse cara tá fazendo? Ele vai descer por ali? Se ele descer por lá Eu já dou a volta por... Nossa, ela tá muito ferrada, velho Esse lugar aqui é muito ruim, velho Pra lupar Nossa senhora Eu vou ter que dar a volta por aqui Será que ela vai... Ela vai salvar, né? Pode crer Vambora, vambora, vambora Beleza, beleza Ela conseguiu o festival Mas é que ela vai cair Não tem nem o que fazer Sei, ela tinha Bottle Time Eu consegui o Hit Nazarina Mas ela tinha Bottle, então Ali era mais complicado Que eu também não tinha tanta lâmina assim Mas conseguimos derrubar A Fang, é isso que importa Se eu tivesse chegado um pouquinho antes de lá Teria derrubado as duas ali Suave Talvez, não sei Talvez por causa que eu não tinha tanta lâmina Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver Quer dizer, vamos ver nada, né? Já vimos, não deu Ai, lenda Agora vamos lá de novo Com o nosso Monterabios nos geradores Exatamente O cara não vê que eu tô chegando Agora eu já tava mais ligado Ah, aqui tem saída, droga Mais duas ele toma Ah, droga Dei mó linha aqui, mano Beleza Perfeito Consegui o Hit Zong nele Isso é muito bom, véi Aqui não tem saída Eu vou dar um pulinho aqui Com o meu Bambuzel Pra dar aquela beitada nele Ele se travou aqui Aqui ele tá morto Tem nem o que fazer Só aceita, amiguinho Vambora Recarrega essa Pemba Beleza E vamos pegar ele aqui, mano Ok Já tem um ganchinho logo aqui Não vou nem levar ele no base, mano Vou só botar ele aqui nesse ganchinho mesmo Mais safe Ok Agora vamos quebrar essa Pemba aqui Nice demais, mano E agora vamos voltar lá Ó, gerador avançadão aqui Que era o que ele tava, inclusive Eles vão estar querendo se resetar agora, provavelmente Eles viram que não tá dando muito certo se resetar Ok, acabaram o jinho aqui em cima Eu não tenho escada pra cá, né? Quer dizer, pra cá eu tenho Pra ali que eu não tinha Vamos tentar subir então Porque eu sabia que eles iam estar pra cima, véi Conseguimos voltar esse gen quase inteiro, mano Ele tava muito avançado, véi Ó, o Rai Fazendo isso aqui eu chego mais rápido aqui embaixo Vou dar volta por aqui Oh yeah Vou derrubar ele pra pegar uma pressãozinha de mapa Ok, a gente derruba bem rapidinho mesmo Agora vamos na Ania A Ania não quis nem saber de tancar, véi Pera Tem alguém aqui? Será que ele entrou no armário? Será que ele é louco a esse ponto, mano? Não Caramba Pra onde essa Ania foi, véi? Será que é porque ela veio daqui e foi pra lá, mano? Será que vão estar curando esse cara? Não, que estranho A Ania sumiu, véi Mas é isso aqui mesmo Essa build aqui os caras tem que Me perder, tá ligado? Se eu conseguir achar eles pegarem uma chase É muito difícil eles saírem vivos A mais num mapa desse aqui Muito complicado Não é não, Fang? Não é muito difícil, Fang? Fugir do trick-trick? Conta aí a tua experiência contra os trick-tricks Ô, Fang Nossa Nossa, aqui demorou pra ela cair, hein? Nossa, jogou bem ela aqui, véi Se ela for reto pra lá, jogou... Não, ela foi... Jogou mal aqui É, esse mapa aqui tem isso também, né? Tem muita parede Então dá pros caras conseguirem fugir das blades Tá ligado? Ok? Aqui ela já vai... Nossa, faltou um gem agora que eu vi Mas tem mais cuidado, mano Eu tinha que realter o tonelado daquele cara ali, mano Faltou um gem, véi Mas ok, vai É a vida Vamos recarregar Calma, a gente tá bem A gente tá bem na partida Foi muito gancho Se fosse num campeonato, por exemplo A gente já tinha feito mais pontos que os caras, tá ligado? Bom, ok É, eu vou descer por aqui Que tava as duas pra esse lado aqui Não tenho certeza se elas vão estar pra cá já Ou se elas já vão ter passado É, pelo visto, não Ok Eu tenho geradores bem perto de mim Isso é muito bom É bom ter gerador perto Eu acho que eu vou voltar aqui na feng Que eles vão estar lá salvando ela já Com certeza Oh yeah Já tão ali salvando Beleza, já sabia disso Agora eu vou voltar Ok Vou só derrubar a feng aqui então E vou atrás da outra mina aqui, beleza É, eu vou reto aqui Eu tô com o main event Eu posso carregar esse main event aqui nela E talvez já pegar ela Só que eu tenho que pegar uma distância melhor dela aqui É, eu vou pular aqui Beleza Que a gente bloqueia ela E ela se travou aqui de novo E agora a gente tem o nosso main event, né Fiote Aqui ela não tem mais Nossa, mas aqui tem muita virada Vai, vai, vai Nossa Ah, consegui, consegui, consegui Perfeito Que bateu no cenário e pegou nela Nice, véi Muita viradinha ali Esse main event aí Ele é bom às vezes Mas às vezes ele é ruim Porque tu é obrigado a ficar atacando as blades Tá ligado? E nem sempre tu vai conseguir É... É pegar uma... Tipo Pegar a visão do cara Tá ligado? Porque eles vão virar a parede e tal Mas ok Nenhum game feito Inclusive vou até dar um chutinho aqui Tava os três lá em cima Beleza Qualquer um que eu enganchar Agora já tá morto no gancho Então vambora Por isso que eu tô meio apertado aqui A questão dos geradores Porque eu distribuí muito gancho Se eu tivesse tunelado alguém Matado alguém mais rápido A partida teria sido muito mais fácil Tá ligado, velho? Vambora Oh, beleza, Nia? Tem um linho aqui Eu vou vir nele Que ele já tá mais desprevenido Ok Morreu Hahaha Beleza Oi, tudo bom, Feng? Desistiu Os caras desistem, velho Eles simplesmente desistem, velho Eu vou aplicar um reloguzão aqui já Vambora Vambora, Nia Vambora, Nia Dei o hit nela Ok Ela não vai dropar? Ela vai Meu Deus Meu Deus Que sortuda Que Nia sortuda Faltou uma blade, velho Nem ferrando Faltou uma bladezinha, mano Não acredito, velho Ai CanSanda CanSanda Ele falou obrigado nisso aí Pra quem não sabe Eu falo coreano Não sabiam, não? Pô, eu não entendo o que ele fala Pelo amor de Deus Fiat Ela já resetou o timer dela Isso é meio triste Mas não tinha muito o que fazer O timer reseta muito rápido Esse timer é esse Tipo, se eu não Se eu parar de acertar as blades no cara O timer reseta Eu vou ter que acertar de novo as blades Pra ele poder cair, tá ligado? Mas aqui é GG Vambora Mata essa mina aqui Kanda Kanda Oh yeah Agora provavelmente a Nia pode achar a hatch Meu amigo, essa Nia foi abençoada, mano Uma lâmina Eu derrubava ela Uma, velho Uma, mano Uma Ela foi pra lá Vou dar a volta por aqui então, velho Cortar um caminhozinho Não é não, Nia? Já foi umazinha, Nia Já foi umazinha, hein, Nia Já foi outra, hein, Nia Ih, Nia Ih, Nia Ih, já era, Nia GG Vou dar uma hora nela Num lugarzinho mais bonitinho, mano Vou até dar uma hora nela aqui Assim, é um lugar bonito Um lugar majestoso Um lugar Que as pessoas querem estar, né não, mano? Kanda Ele fala Kanda Ele fala tipo assim Dá o like Cansando ele fala Se inscreve no canal GG, mano Tô falando que é um desrespeito É um desrespeito Que raiva Como é que enfrenta isso, maninho? Genrush só mesmo Que cara bom de outro trick trick, velho Eu não gosto desse mapa pra killer Porém Ele é um mapa bom pro trick trick Então vambora Ok, bora lá Bora lá, velho Trick trick no Warmund Vambora, vambora Já vamos olhar o gen mais longe Primeiro vamos olhar esse aqui do meio Que já aqui é caminho Ah, já tinha alguém aqui sim, mano Ok, velho Ok, mano Como é que o cara vazou, velho? Tem um cara ali também Tá, eu vou quebrar essa porta aqui Que essa porta aqui é muito boa É... Eu tô com o Mantra Beals Não sei como é que ele vazou tão antes assim Geralmente o Mantra Beals É pra justamente isso não acontecer Se o cara vazar antes Que já foi o primeiro hit nela Beleza Eu vou com a bagulha levantada mesmo Ok, agora eu vou dar a volta por aqui Agora eu vou voltar pra cá Agora eu vou fingir que eu vou voltar pra lá E vou voltar aqui Oh yeah Provavelmente ela vai cair aqui agora Que ela foi... Ela teve que sair dali E com certeza ela caiu Não tem nem muito o que ela fazer Mano, só pega ela aqui Vambora, velho Vambora, já pega aqui o nosso primeiro ganchinho É, já tomamos um gerador Meu Deus do céu, velho Você tá maluco Tavam os três naquele gerador ali E o cara aqui no meio Não É, tinha um cara aqui no meio sim Ele voltou aqui pro meio, mano Cara, já vi que isso aqui vai ser gen rush Fio, ó Isso aqui vai ser gen rush, mano Recarrega essa pemba aqui Que já... Já tô só com 14, mano Tem que acostumar Que a gente perde as faquinhas muito rápido Eles vão querer rushar gerador Eles já tão indo pra aquele lá Os dois já devem tá fazendo Já deve tá uns 20% Não, pior que não Pelo menos isso Pelo menos não Aqui é que eu vou ser obrigado A atacar nela mesmo Ligou pra voltar pra lá Agora eu vim aqui Consegui o hitzão Agora eu vou pular aqui com o bambuzo Mas eu acho que ela só vai reta, né Não, ela voltou mesmo Ela voltou mesmo, tá Então ela vai ser obrigada A dropar essa pallet aqui Se ela dropar, ela vai cair Uhuhu Vambora Quase que não deu, velho Perfeito, mano Perfeito demais Vambora Já vamos quebrar aqui então Bambuzo é muito bom nele, velho A gente acaba com o looping do cara E aí lá Primeira vez que eu uso bambuzo aqui Nesse vídeo Primeira vez que eu uso, mano E é muito, muito forte, velho Você tá maluco, mano Ok, amiguinha Já bota ela aqui no ganchinho E tem um cara lá no basement A gente vai lá direto Porque o cara no basement É igual a morreu, né Se ele não subir a tempo É morreu Eu não vou nem ficar aqui Eu vou vir direto no cara do basement, mano Vambora, vambora Complicado se eu tiver entrado em armário Olha isso, mano Com o rápido ela caiu Porque se eu não errar nenhuma faca nela Ela cai muito rápido DS? What the hell, mano? Olha esses DS, cara Olha esses DS milagrosos, velho Meu Deus do céu, mano Nem sonhava que essa mina ia ter DS, mano Você tá louco, velho Mas ok, né Vamos voltar aqui então O cara já vai estar querendo acabar Quase Mais umazinha Ela já toma o hit, velho Droga, mano Vamos direto Vamos tentar achar ela Ela desceu por aqui Pode crer Ok, contando por aqui Acerta a regra facinha nela Beleza, conseguimos Tinha resetado um pouquinho Então tive que acertar duas de novo Ela vai vir pra cá Vai cair, já era Ela morreu Tem nem o que fazer, amiguinha A lenda viva, velho Ok Já recarrega aqui então É que nós não é bobo Vamos quebrar essa palha E pegar ela Beleza, vambora Ó, já tem uma linha ali Eu posso tentar ativar o main event nela Fica eu pegar Vou vir aqui nessa linha, velho Tô com o main event, ó Tem nem o que fazer Só aceita Só aceita a morte, amiguinha Só aceita a morte Agora eu vou fingir Que eu vou pegar essa aqui Que os caras vão estar aqui pra salvar Eu vou arriscar e vou pegar, mano Que eu não sei se eles chegam a tempo Ai, que susto da pemba, mano Eu acho que ela tá com o Power Struggle, velho Meu Deus Que susto da pemba, mano Meu Deus Viu que eu vou pegar aqui? Agora eu vou pegar não Porque senão ela vai salvar, né Caralho, mano Na moral Que susto da pemba Que eu tomei Caraca Aqui eu vou conseguir o hit nela, velho Consegui, beleza Agora eu vou pegar ela insta Eu não vou nem tomar susto Ah, não vou tomar susto Ah, não vou Não, essa aqui não tá com o Power Struggle Não, era só outra Nossa, que medo, velho Tá louco, mano Essa pemba dá muito susto, mano Porque você sabe que não tem ninguém E você fala Ah, tô de boa Ninguém vai salvar Daí, bum O cara taca a palha Esse maior barulhão que dá Já foi três gen na minha cara, tá? Dá mole Dá mole Três genzinhos na minha cara já, fiote Eu vou dar a volta por aqui Que elas tão vindo pra cá Vou dar a volta por aqui Pode ser que a gente consiga um tempinho Oh, sabia que ela ia descer Nice Aqui provavelmente ela caiu Oh, yeah Foi mais um gerador, mano Plim, 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 plim Você tá louco, mano É impossível jogar esse jogo, velho Caralho, vambora, vai Lá o ganchinho nela Primeiro aula dela Os caras vão estar ali Aqui eu acho que não pega não Eles tão atrás do gerador Tá Então vamos atrás deles Direto por aqui mesmo Vambora Eu vou ter que forçar A morte daquela Nia Que tá ali Se eu forçar a morte da Nia Vou ter que voltar Nossa, elas vão muito Tentar salvar a Nia, né? Só que elas não vão salvar a Nia Mas Nossa, conseguiu, velho Meu Deus Que isso, velho Que isso, mano Como assim? What the hell Vai, diz que carregou Nossa, carregou o meio-event Perfeito, velho Vambora Vambora Já foi também Já foi também E a outra tá ali Tá, beleza Beleza, beleza Como counterar o Gen Rush Com o Trixie Pega essa mina aqui Vai, deixa as outras duas ali mesmo Na real Eu vou matar Eu vou tirar a Nia do jogo Eu vou tirar a Nia do jogo Vou pegar a Nia Não, a Nia é a única que tá viva Caralho Caralho Eu tinha que tirar alguém do jogo agora Falta um Gen, mano Um Gen, velho Você tá maluco Vamos ver o que aquela Nia vai aprontar aqui, velho A Klau Klau A Klau Klau Acho que já morre no Gantt, não Acho que não Fica, vou pegar ela Ah, ela tem Power Não, ela tem Power Stroke Não tem como pegar a Klaudete É impossível Eu vou pegar a Cage aqui então Eu não quero acabar com o jogo agora Por mais que seja burrice Eu não acabar com o jogo agora Ela já salvou ali então Beleza, vamos enganchar essa mina aqui, velho Vambora Vamos curar a Klaudete Ah, ele já curou Eu ia falar Não sei se ele vão curar Nossa O cara tá lá no Gen Ah, tá lá. Tinha um breakable, a Claudette. Tá, tá, tá. O Cloud tinha um breakable. Beleza. Eu tenho que tirar a Nia do jogo e o cara vai estar lá rushando o gen, mano. Eles estão muito organizados, velho. Muito organizados, mano. Beleza. A Nia é a que tá aqui. Beleza. A Nia já morre. Eu não vou nem tacar a lâmina. Eu vou só pegar ela aqui. Beleza. Só pega a Nia aqui. Sem mais esforço. Só pega e vamos matar ela, mano. Que ela já morre. Olha isso. Ela já tava aqui no gen 50%. Eles estão em cá, obviamente. Eles avisaram a Nia. Falou, pô. Eu vou levantar no unbreakable e você fica rushando o gen ali, velho. E quase deu certo, mano. Ainda bem que eu tinha o barbecue. Senão eu ia achar que a Nia que salvou. Daí eu ia acabar tomando o gen, velho. Talvez eu fosse até olhar, mas o gen ia tá muito mais avançado porque eu ia demorar mais pra ir lá, tá ligado? Eu não sei nem se eu conseguiria matar aquela Nia. Bom, vambora. Os caras correram pra cá. A gente tá aqui se curando ainda. Beleza. Eu vou na Claudette porque ela já morre. Ai, meu Deus. Ela conseguiu esse stun, mano. Beleza. Conseguiu o tesão nela. Vou dar a volta por aqui, por trás. Não, ela não foi por lá. Pera, ela ficou aqui. Ah, ela ficou aqui. Beleza. Perfeito, mano. Ela vai ter que virar aqui. Oh, yeah. Mais um pouquinho nela. Vai. Tem que derrubar ela rápido. Beleza. A gente vai pra cá e volta. Vai. Ai. Meu Deus do céu, velho. Ok. Veitamos ela. Beleza. Conseguimos. Faltavam mais duas. Por isso que eu tava arriscando aqui as lâminas. Beleza. Eles vão estar ali naquele gen, provavelmente, pra acabar. As duas estão curadas já. Só que eu não tenho certeza, mas acho que a Clau-Clau já morre, velho. Não, ela não morre, mano. Não era pra ter cometado essa Chase, então. Tá, elas não vão acabar. Perfeito. Tá, tá bom. Tá safe, tá safe. Tô sem pop aqui, mano. Vai ser complicado, velho. Vamos recarregar, então. Beleza. Agora a gente tem que jogar na inteligência, mano. Tem que jogar muito na inteligência. Beleza. Vamos inteligentes aqui. Eu sabia que é outro ataque pra salvar. Beleza. Derruba uma. É isso. Já caiu a outra também. Perfeito, mano. Perfeito demais. Era isso que a gente precisava, velho. Só disso que a gente precisava, mano. Deixar dois no chão. Como o Trick-Trick tá forte demais nisso, mano. Então a gente aproveitou pra voltar no gancho e GG, tá ligado? Beleza. Já conseguimos a enganchadinha dessa mina aqui. A outra vai estar ali no gen. Não, ela não vai ser burra de ir no gen, né. Porque eles não sabem como eu jogo, né. Opa, a outra tá aqui. Eu não posso pegar a Claudete. Porque ela tem Power Struggle. Se eu pegar ela, ela vai dropar a Palette. Beleza. Ok. Ela não tem mais lâmina. Mas aqui então a gente vai derrubar a Case. A Clown não vai conseguir mais levantar. Porque ela já gastou um Breakable dela. Beleza. Eu vou recarregar aqui. Tá safe, é a vida. Ela só desceu. Eu vou descer por aqui também. Vou descer por aqui, ó. Hello. Agora... Ih, cara. Agora eu não sei pra onde ela foi, véi. Ah, tá, tá. Já achei, já achei, já achei. Vambora, vambora. Vem cá, amiguinha. Vai escapar não, fiota. Vai escapar não, fiota. Já foi uma lâmina nela, véi. Vambora. Se eu conseguir pegar uma zona aberta contra ela, não tem o que ela fazer. Bom, a outra já foi de Base. A Claudette vai ficar naquele Palette ali pra sempre. Porque se eu pegar ela, ela vai fugir, tá ligado? Beleza. Aqui tá morta. Não tem muito o que ela fazer. É... Eu posso dar um Mori nela? Vamos dar um Mori nela perto da Claudette, mano? Eu não sei se a Claudette vai saber onde tá... Onde tá a Hatt, né? Eu posso muito bem deixar a Claudette morrer no chão. Não sei se ela vai arriscar... É... Não sei se ela vai arriscar ficar ali na Palette, tá ligado? Vamos ver, velho. Ai, que partida difícil, mano. Foi muito Gen Rush, véi. Você é louco, mano. Mas, tipo, como eu me garantir nas Chase, eu consegui ganhar, tá ligado? Com esse Equilio, tu tem que se garantir nas Chase, mano. Senão, não ganha. Não ganha. Se tu fizer Chase ruim com ele, você não vai ganhar a partida. Tá, ela tá ali ainda, beleza? Eu vou ser mal. Eu vou deixar ela morrer no chão. Eu vou muito deixar essa mina morrer no chão, véi. Eu não sou burro. Ela acha que eu sou burro? Try Hard. Vai rushar a Gen. Vai morrer no chão, fiota. Morrer no chão, não. Morrer. Por essa ela não esperava. Por essa ela não esperava. Usa teu Power Struggle aí, fiota. Basicamente, o Power Struggle é isso. Tipo, se o cara ficar na Palette caído e conseguir se curar 50%, ele consegue dropar a Palette quando eu pego ele. Ele se auto-salva, tá ligado? Eu vou até fazer um vídeo com esse Perk. Ele é bem legal, véi. Tá anotado. Eu nunca fiz, mano. Bom, então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Três partidas aí com o Trick Trick muito boas. Ele tá muito, muito forte. O bicho tá brabo. Tá nojento. Tá nojento esse Killer, mano. Tá um desrespeito. E espero de verdade que vocês tenham gostado. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal.